Olá queridos amigos, meu nome é Silverino Kiu e falo com vocês direto daqui de Capitólio, de frente da nossa gráfica. Hoje nós estamos produzindo, ah, inclusive esse livretinho aqui, ó Está Consumado, tá pegando, Rafa? Está Consumado, ele na verdade é um capítulo do livro da irmã White, O Desejado, ele é um livrinho que as pessoas procuram muito, né? Uma capinha nova, bonitinha, e nós temos sido muito agraciados pelo Senhor, pelo privilégio de trabalharmos com a página impressa, tem sido assim de grande regozijo, várias pessoas têm sido abençoadas, muitas pessoas têm entrado em contato conosco para adquirirem literaturas, o nosso estoque está diminuindo cada dia, graças a Deus. Nós estamos também prestes a lançar um novo impacto, breve vai ser dito um pouco mais, vai ser ainda com felicidade plena, e logo depois, no segundo semestre, outro impacto com o grande conflito, o grande controvérsia, se Deus quiser. O objetivo é produzir entre 15 e 20 mil unidades, mas o que está mais acordado até agora seriam 15 mil unidades. Então podem ir se preparando. Há algum tempo atrás nós fizemos um videozinho aqui na gráfica, pedindo doações para adquirirmos algumas outras máquinas, e hoje eu tenho o privilégio, nesse videozinho, de apresentar para vocês o nosso novo maquinário. Aqui temos a nossa impressora, que na verdade é um duplicador. Ele é da Duplo, é um DPG310. O que nós tínhamos anteriormente tinha uma capacidade muito boa, mas não agregava toda a nitidez que desejaríamos que fosse agregada na duplicação. Isso não é uma impressora, é um duplicador. Temos também uma impressora, mas essa máquina, ela simplesmente duplica as páginas. E graças ao Senhor, tivemos condições de adquirir esse excelente equipamento. Isso sim, é uma impressora. Essa é uma Epson, e ela faz impressão colorida. Então todas as partes coloridas que vocês virem nos nossos livros, é feita nessa pequena máquina. Embora seja pequena, é uma máquina que tem bastante potência de produção também. Hoje em dia, as máquinas não são mais como aquelas máquinas de antigamente, que eram verdadeiros caixotes para se produzir pouco. Hoje as máquinas estão cada vez menores e com uma produção muito boa. Uma vez que foi impresso, o material vem aqui para esta máquina aqui. É uma máquina da Duplo também. É um alciador. Anteriormente, não sei se vocês se lembram, mas nós alciávamos ou montávamos o livro de maneira manual, folha por folha. Com essa máquina aqui, embora pequena, ela tem uma capacidade de montagem de livros extraordinária. Muito rapidamente ela monta quantidades grandes de livros, igual vocês podem ver aqui. É uma Perfect Binder DB280. Ela tem capacidade de colagem de 200 livros por hora, 200 e alguma coisa por hora. É claro que a gente não consegue atingir essa meta, mas essa talvez é uma das nossas principais máquinas. E o Senhor, na sua misericórdia, nos deu a oportunidade de termos esse equipamento. Olá! Através dessas novas máquinas, nós podemos atingir materiais com mais qualidade para chegar em suas mãos. E a cada dia nós vemos a mão de Deus nos abençoando com esse lindo trabalho a nossa grávida. O que seria melhor para um jovem do que entregar a sua vida ao Senhor? Eu tenho feito isso e tem sido muito gratificante servir a sua Seara. Então, amigos, meu nome é Sérgio, trabalho no IAG aqui como missionário. E posso dizer para você que foi uma das melhores atividades que eu já fiz na minha vida. Eu trabalhei em muitas coisas, me deu 50 anos, quase 50 anos. E essa aqui eu creio que é a mais gratificante, porque eu sei que muitas pessoas estão sendo beneficiadas. Mas eu não queria falar do meu trabalho em si. Eu queria falar como um pai. Eu tive muito tempo na cidade, trabalhando como missionário também, mas quase perdi meu filho para o mundo. Você sabe que você que é pai e tem seus filhos, eu sei que você se preocupa com isso também. Meus filhos, estudando, eles quase se envolveram nas atividades, nas programações, no que o mundo oferece. E a minha filha, com 13 anos, eu ia buscar na escola, às vezes eu encontrava ela toda pintada, com vestes de namoradinho. Claro que ela não namorou, porque eu vigiava muito de perto, mas eu vi que o mundo estava levando. E eu senti o chamado do Senhor para viver no campo. E lembro da citação que o Neuat disse, que nenhuma família em 10 é beneficiada em viver na cidade. E eu tomei aquilo para mim e pensei, não, eu preciso levar meus filhos para o campo, senão eu vou perder meus filhos. E foi essa decisão mais sábia que eu tomei. Hoje meus filhos se encontram em uma instituição na Colômbia, estudando como missionário, aprendendo coisas, trabalho autossustentável, aprendendo a palavra de Deus. E não me arrependo um minuto sequer. Aliás, eu agradeço a todo minuto por essa decisão. E eu queria falar para você, que tem seu filho também na cidade, que você tem que se preocupar com ele, dar uma boa educação. Não existe uma melhor educação, não existe uma melhor herança que você possa dar para o seu filho, a não ser uma educação da palavra de Deus. Eu sei que eles vão sair de lá, já preparados para trabalhar e levar a mensagem do Senhor avante. E um dia eu vou partir desse mundo aqui, mas o meu legado eu já deixei. Ou seja, proporcionar para ele o melhor, que é a sua salvação. E eu falo para você, o IAG tem uma proposta maravilhosa, maravilhosa, para o seu filho, para ele se preparar para este mundo, para aprender aos pés do Senhor, aprender da palavra. Não há educação melhor neste mundo, a não ser da palavra de Deus. Não existe outra educação melhor. Por isso, ajude o IAG a comprar esse terreno, essa proposta que temos levantado aqui, porque eu tenho certeza que o maior beneficiado não será o IAG, será você, a sua família, será o seu filho. Você estará dando para ele uma oportunidade, a maior oportunidade, que é a salvação. Foi um prazer falar com você, espero que Deus possa tocar em seu coração. E pense, porque ainda é tempo. A você que não colaborou ainda, por favor, colabore com o IAG por essa causa tão nobre. E pense, pense em uma coisa, que você estará dando ao seu filho uma oportunidade ímpar, né? De ele poder trabalhar a sua salvação. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Cursa, compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like, compartilhe. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Amém.